Música Em 2019 o Tênis Clube foi campeão no concurso Rainha das Rainhas com a bela Isabelle Pereira. Música Fui convidada a participar, é um tempo muito curto que eu aceitei participar o Rainha das Rainhas, né? Em dezembro de 2018 para participar o Rainha das Rainhas 2019, então a preparação foi muito rápida, com muito foco, treino e muita dedicação. E confiar principalmente em Deus e na minha equipe, então foi muito esperado, era o meu sonho participar e quando chegou o grande dia e quando a vitória veio foi muito gratificante. Bom, sobre a minha fantasia é uma deusa guerreira, a Freya, que ela representa a guerra, o poder, a força e a dedicação. O meu desfile foi extraordinário, não posso nem explicar a sensação que só quem desfila, só quem está lá, só quem sente a emoção sabe o quanto é de outro mundo assim. Ser Rainha para mim, essa faixa, essa coroa, ela traz um peso enorme, porque a gente tem muita responsabilidade, a gente está representando muitas pessoas, muitos sonhos envolvidos, até porque o Rainha das Rainhas é um concurso maior do norte, então o maior concurso de beleza e fantasia que muitas meninas têm um sonho, né? E muitas vezes não tem oportunidade, então eu segurando essa faixa, essa coroa, eu represento muita gente. E no final desse reinado eu estou muito, só tenho que agradecer a Deus por ter realizado e ter repassado quem é a Isabela Pereira realmente e nunca perder a minha essência. Então eu estou finalizando esse reinado com muita, muita, muita felicidade, transbordando para todos vocês. A Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. 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 A Rainha das Rainhas 2019, o que é ostentar esse título tão sonhado por tanta gente, tão encantador? Gente, isso aqui é mérito de todas as meninas que pisaram nesse palco, porque não é fácil. Então, pra eu ter conquistado, entre as 17, eu tô muito grata, porque não foi fácil. Não foi fácil. Eu tô aqui. Foram quatro anos de espera. E quando eu me senti preparada, eu tava aqui. Obrigada, minha irmã. Ela foi, no ano de 1997, Rainha, a quarta princesa. E ela me deu um compromisso e uma dívida de ter esse troféu e essa frase. E hoje eu tô muito feliz por ter conquistado. Vocês não imaginam o quanto isso é gratificante. Só tenho que agradecer a Deus, a minha mãe, meu pai, meu irmão e toda a minha equipe que tá chorando aqui. E hoje eu tô muito feliz por ter conquistado.